Música O Brasil para e a Roseta pega A Griano faz bem a partir do que pode notar O sistema de imagens com a MTTV do Domingos Entrou contra a mão, segura a corda com a mão direita Girando para a esquerda, passando a corda americana Ele retoma o funcionamento, mostra o trabalho perfeito Um super galvão de touro, o atual campeão do Rio Preto, o country bus 10 a 14 de julho, tem uma camisa preta no Rio Preto, o country bus Junto com a companhia Paulo Emílio Lá em cima Ele senta no touro, ele ajeita no touro, meu menino Uma agarrada, agora é você, Luto Donando, até pro outro lado Vem, vem, meu amor, vem me buscar Vem, vem, abriu, abriu a porteira, foi embora Ai, 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 pedreira, pulou, dobrou, ajeitou o pulo, rodou bonito, fechado De contramão, ele botando o touro, cadê as palmas, cadê as palmas, cadê as palmas Ele vence na brutalidade, ele é diferente, morai Ele é diferente, não é toa, que é o líder do campeonato e homem da embalada E a semana que vem a final é do ladinho do terreiro dele Na conta, mora, ele mostrou que é um dos grandes talentos da Roseta Campeão de Porano, Paraná, campeão de Ouro Verde, campeão de Patos de Minas Campeão de Água Boa, onde tem a equipe Roseta de 4 a 7 do mês de julho Lá na terra do Julio Moretti, lá na terra da família Tura, do Rancho Tura Aguardando os números de Assino José Reinaldo Dias E o assessor escreve em inglês também, aí é multilingua Bora! Ele no portão da Patrimar, rodeu em touros Prepara e manda embora, touro Projeto, touro do Paulo Emílio Por quê? Agora! Abriu a porteira no Projeto, touro do Paulo Emílio Pulou, dobrou, entrou rodou no Bonita, agora meu menino, na tua! Cadê o brito do povo pra ele? Parando sensacional, palmas pula fora! Cristiano Oliveira Hugo Gabriel de Souza de Mirasolândia, ele faz uma monstra no Projeto do Paulo Emílio Uma monstra do Hugo lá da Mirasolândia, vem a falada, hein? Lá da terra do Michel e do Niek, da terra do Danilo, o bonequinho do Chorky Entra pra direita, e aí ele sabe cadernizar, pegando touro, usando o pé e o joelho Sintonizando a montaria durante oito segundos Que montada, boedeiro! Segura a Presidente Vi, a Prefeita Valéria, é o Clube dos Ex, é o Jacir Rodeio A liderança agora é dele, hein? 88.50, aí é Roseta! Tá do Clube dos 22! Tá faltando agora! Ele tá pronto, sentado, posicionado, vem ele, João Bledson Ferreira Representante do Mato Grosso, vem ele a bordo do Trincaferro Toro Trincaferro, cia de rodeio, o Paulo Emílio vai decorar! Funcionou o portão da Iviatec pra ele, João Abordudo Trincaferro com a Roseta Quem sabe agora vem uma maior força da noite, Henrique Moura! Uma passada incrível de João Gleison, tá aí o cowboy lá do Mato Grosso Lá de Tâncara da Serra, lá da escolinha do Samponeiro Banco de Guerra Entrou pra canhota, ali ele sabe administrar Tâncara da Serra que até que proporcionou grandes nomes pelo rodeio Vem o compadre de Gilberto Morales, o Rodrigo Guedes Entre tantos outros, como o Boca de Lata E agora vem o João, a nova Sapo de Cowboys Querendo mostrar o que ele sabe fazer em cima de Touro A cada 8 segundos Nota! Uma das maiores da noite até agora A segunda é melhor, hein? 90.25 dele, Roseta! Uma da boa no pé, Vinicinho Hoje vou voltar de madrugada De novo! Sei que ela vai brigar comigo Ai, ai, ai! Tá no relógio, Juliano, tá no croque O relógio, o tempo vai passando pra você Ele senta no santo e seis anos da Jaci Abriu a porteira, foi embora no taça Pulou, dobrou, cadê o grito do povo pra ele? Juliano da Rocha, taça da Big Boy Cadê as palmas do povo pula fora? Cristiano Olizei Eu falei que ele é show Passada perfeita do Juliano Do sistema de imagens com o MDT, Pedro Um pulo pra fora e já volta pra direita Com pressão e intensidade Esse é o Juliano, velho de guerra Eva do Floreal Que passada a liderança agora é dele Segura a presidência de Vinho Clube dos 10 90.50 Aí é Rosita! Clube dos 10